Estamos indo para a frente. O pessoal vai para casa, vai dormir, um dia acorda e o bolsonarismo tomou conta do país inteiro. Enquanto isso, o PT está... As pessoas acordam e o bolsonarismo tomou conta do Brasil inteiro. Como é que a gente vai tomar conta do Brasil inteiro? É eu e você estarmos juntos e fazer o trabalho de formiguinha, fazer o que o Bolsonaro está fazendo, seguir o líder. Quando você vê como o Paulo Figueiredo, o Bolsonaro não é estrategista. Pede para o Paulo Figueiredo fazer 10% do que o Bolsonaro está fazendo. 10%. Pede para ele eleger deputados, eleger senadores, eleger vereadores, eleger prefeitos. Pede para o Paulo Figueiredo fazer isso. Vê se ele consegue eleger alguém. Ah, mas o Bolsonaro não é estrategista. Onde é que está o Bolsonaro? O Bolsonaro está elegendo vereadores no Brasil inteiro. O Bolsonaro está elegendo prefeitos no Brasil inteiro. Esses prefeitos irão eleger deputados federais, irão eleger senadores e é assim que a direita, quando eles despertarem, o bolsonarismo tomou conta do Brasil inteiro. Porque eu falei para vocês, e repito, cereja do bolo era o Bolsonaro. Nós não tínhamos o bolo. Agora nós estamos indo para 2026, para a cereja do bolo e o bolo. Bolsonaro está construindo o bolo. E nós teríamos que avançar com cereja do bolo, bolo, e aí nós teremos que penetrar em todas as organizações. Precisamos da direita nas universidades, precisamos da direita nas escolas, precisamos da direita na OB, precisamos da direita no exército, precisamos da direita em todos os lados que foi corrompido pela esquerda. Isso é eles acordarem e ver que o bolsonarismo tomou conta do Brasil inteiro. É isso que tem que acontecer. Não adianta vocês colocarem a carroça na frente dos bois, porque esse é o problema. Vamos lá. E a esquerda, eles acabam se adaptando à política neoliberal e essa política neoliberal ela leva à destruição. Aí você fala, mas a direita não é neoliberal? A direita é neoliberal, mas ela mantém as aparências de que ela não seria tão neoliberal. Aí é que está o X. Porque, por exemplo, o Bolsonaro ele não aumentou impostos, nada. Ele mantém a aparência. Ele não aumentou impostos, então o pessoal olha e fala, não, o Bolsonaro é contra tudo isso que está aí. O PT não, o PT é a favor de tudo isso que está aí. E, infelizmente, os dirigentes do PT eles estão vivendo uma realidade, um mundo que não corresponde à realidade. Se eles não mudarem aí, ou se, digamos assim, se a gente não fizer alguma coisa, nós vamos acabar rapidamente o país inteiro sob controle da extrema direita. Quer dizer, não existe mais esse centro. O que existe é o bolsonarismo, o entorno do bolsonarismo e a esquerda. Esse é o primeiro problema. E o segundo problema é o seguinte, quem mais cresceu, quem mostrou o maior dinamismo político e é uma força política mais coerente do que esse chamado centro, que é um balaio de gato, próximo do bolsonarismo, foi a extrema direita. Quem mais cresceu foi a extrema direita. E é isso. Pessoal, quando ele fala extrema direita, ele está falando nós conservadores, tá? O imbecil não sabe o que é extrema direita. Então ele fala de nós conservadores. Então o que ele diz? O que mais cresceu foi a direita. O que mais cresceu foram os conservadores. Então o Brasil está endireitando. Muitas pessoas não estão observando isso, mas o Brasil está endireitando. Vamos lá. Fundou. O PT fala assim, não, nós conquistamos mais prefeituras, mas tem que ver que a maioria das prefeituras que o PT conquistou é a maioria, mais 60%. Foram em cidades de menos de 20 mil habitantes. Isso não é uma cidade de verdade, em termos brasileiros. É um vilarejo. O Lula conseguiu vilarejos. O Lula não conseguiu cidades, ele conseguiu vilarejos. Olha aí, vamos lá. Estamos indo para a frente. O pessoal vai para casa, vai dormir, um dia acorda e o bolsonarismo tomou conta do país inteiro. Enquanto isso, o PT está. As pessoas acordam e o bolsonarismo tomou conta do Brasil inteiro. Como é que a gente vai tomar conta do Brasil inteiro? É eu e você estarmos juntos e fazer o trabalho de formiguinha, fazer o que o Bolsonaro está fazendo, seguir o líder. Quando você vê como o Paulo Figueiredo, ah, Bolsonaro não é estrategista. Pede para o Paulo Figueiredo fazer 10% que o Bolsonaro está fazendo. 10%. Pede para ele eleger deputados, eleger senadores, eleger vereadores, eleger prefeitos. Pede para o Paulo Figueiredo fazer isso. Vê se ele consegue eleger alguém. Ah, mas o Bolsonaro não é estrategista. Onde é que está o Bolsonaro? O Bolsonaro está elegendo vereadores no Brasil inteiro. O Bolsonaro está elegendo prefeitos no Brasil inteiro. Esses prefeitos irão eleger deputados federais, irão eleger senadores e é assim que a direita, quando eles despertarem, o bolsonarismo tomou conta do Brasil inteiro. Porque eu falei para vocês, e repito, cereja do bolo era o Bolsonaro. Nós não tínhamos o bolo. Agora nós estamos indo para 2026 para cereja do bolo e o bolo. Bolsonaro está construindo o bolo. E nós teríamos que avançar com cereja do bolo, bolo, e aí nós teremos que penetrar em todas as organizações. precisamos da direita nas universidades, precisamos da direita nas escolas, precisamos da direita na OAB, precisamos da direita no exército, precisamos da direita em todos os lados que foi corrompido pela esquerda. Isso é eles acordarem e ver que o bolsonarismo tomou conta do Brasil inteiro. É isso que tem que acontecer. Não adianta vocês colocarem a carroça na frente dos bois. Porque esse é o problema. A live que eu estou para fazer pela trincheira hoje é o ovo e a galinha. Quem nasceu primeiro é o ovo ou a galinha. Vocês querem que o Brasil mude antes da gente mudar o time. É tipo, você quer que o Brasil ganhe a Copa do Mundo sem colocar jogadores que são capazes de vencer a Copa do Mundo. Não seria mais lógico você primeiro trocar o time para que o próximo time reforçar o time. O que você faz quando o time é ruim e não consegue ganhar na Copa América? Você acha que um time que não ganha na Copa América vai ganhar a Copa do Mundo? Não. O que você faz? Você reforça o time que não conseguiu ganhar na Copa América para que esse time com reforços consiga ganhar a Copa do Mundo. Então o que nós precisamos fazer? Reforçar o Congresso, reforçar o Senado, reforçar a Câmara para a gente conseguir ganhar. Mas o que as pessoas querem? Eles querem a vitória antes do reforço. Não leva o time ruim para a Copa do Mundo e a gente ganha e depois faz o reforço. Não, meu filho. O reforço tem que vir antes da vitória. Porque se nós tivéssemos um time para a vitória não precisaríamos de reforço. Mas as pessoas estão de cabeça para baixo querendo fazer política. Gosto. Vou voltar aqui. Estamos indo para a frente. O pessoal vai para casa, vai dormir. Um dia acorda e o bolsonarismo tomou conta do país inteiro. Enquanto isso, o PT está aumentando imposto, está pensando em cortar gastos sociais. Quer dizer, o cidadão está à beira do precipício. E aí vem o povo e fala assim, dê mais dois passos adiante. Vai cair no buraco. Aí você fala isso, nós estamos falando isso aí desde o começo do governo Lula. Tem uns engraçadinhos que falam assim, não, o PCO é bolsonarista, é porta-voz do bolsonarismo. Um, um articulista 247 falou que nós somos porta-voz da extrema-direita, porque nós mostramos a realidade. Nós falamos, não adianta perseguir judicialmente o bolsonarismo, porque isso não vai dar resultado nenhum. Só vai acontecer que a esquerda parece ditatorial, o bolsonarismo parece uma vítima, e você ajuda o regime a ficar mais ditatorial. Pois, olha o resultado. Aí você fala isso, vem o cidadão que não entende nada de nada e fala, ah, vocês são porta-vozes do bolsonarismo. Entendeu, pessoal? Entendeu a jogada? Então, você vê a extrema-esquerda, porque ele é de extrema-esquerda, ele é preocupado com o bolsonarismo. E ele, a esquerda, não entende ele, porque a esquerda pensa que ele está ajudando o Bolsonaro. Não, ele está querendo alertar a esquerda a despertar de algo inevitável, que é a dominância da direita no Brasil. É isso que ele está querendo fazer, ele está ajudando a esquerda, só que a esquerda olha para ele pensando que ele está ajudando o Bolsonaro. Não, 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 ele está alertando a esquerda de algo que vai acontecer, que a direita vai dominar. Entendeu?